Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo E o vídeo de hoje é mais que especial, vai ser um vlog Eu vou conhecer o Gustavo, que vocês já conhecem Ele já apareceu aqui no canal algumas vezes No sprint de leitura, na booktag Ele é meu amigo virtual há quase um ano A gente se conhece na internet aí, porque ele é booktuber também Inclusive vou deixar o canal dele nos cards e na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir Porque também vai ter vlog desse dia lá O Gustavo não mora em São Paulo, ele mora lá na Bahia, mas ele veio pra São Paulo E é isso, vocês vão acompanhar a nossa jornada Book do dia, tá meninas? E também estou levando até presente pro Gustavo, só que ele não sabe, isso aqui é surpresa Ele vai descobrir só quando chegar lá A única parte ruim de se arrumar toda, ainda mais agora, né? É porque vai ter que usar máscara, então vai tampar metade da cara Por isso que eu nem passei batom hoje E não vai aparecer, ninguém vai ver mesmo Tchau, tchau O que é isso? 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 Ainda mais porque aqui está cheio de gente Gustavo está caçando uma roupa chique para ele sair É, mas não tô achando Depois de muita complicação, conseguimos comprar umas coisas na Riachuelo. Agora a gente tá procurando o BBK. Será que vai dar pra me escutar? Nos vlogs que eu gravo em lugares públicos assim, já não dá pra me ouvir sempre. Imagina agora de máscara. Eu e o Gustavo parece um labirinto. Fazer por si. A gente não acha nada. Primeiro a gente procurando o Starbucks. Gente chata, é muito longe. Esse aqui é muito longe. Tem muita gente, peraí, peraí. Primeiro a gente caçou no Starbucks que já fechou. É, exatamente. Agora a gente caçou no Bubble Kill, no Google Maps, dentro do shopping. É muito grande, não dá pra ter uma noção assim. Pegamos nosso BBK. E agora estamos indo ao encontro do Ed Carlos e de Anambuco. Os chefes. Os chefes. Estamos aqui, acabamos de lanchar. E agora a gente tá quase indo embora praticamente. É. Tudo fechado. Meu pai caçou no carro, ele não sabe onde ele colocou. Estacionamento tá falando que é lindo. Deixa eu mostrar a minha mãe, gente. Minha mãe. Eu sou parecida com a minha mãe. Se bem que nem dá pra ver. Por causa da máscara. Mas acho que a gente se parece sim. Parece. A saga em busca do carro continua. Estacionamento é enorme. Se a gente se perdeu toda hora no shopping. Imagina aqui. E acho que tem mais outro, né? Tem mais andares de estacionamento. E esse nem é o maior shopping de São Paulo, né? O que você falou lá é o Arikanduva. Ali. É o nosso, né? Achou. Graças. Achou. E chegamos ao fim do nosso rolê por São Paulo. Ai, foi muito bom. Nós saímos três horas. Vamos agora quase dez horas. Mas foi muito bom. A ideia do dia. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Gustavo também. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. E me segue nas minhas redes sociais. Também vou deixar o Instagram do Gustavo aparecendo aí na tela. E foi isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo. Tchau. Ai, compre com o meu link na Amazon. Esqueci de me logo. Um beijão. Beijo super especial para todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma